O que é a doutrina do Apocalipse? Ontem nós vimos em Apocalipse capítulo 1, que Jesus é apresentado no pátio, e eu digo para vocês, entender o livro do Apocalipse, a luz do santuário, é importante, porque a nossa doutrina principal é a doutrina do santuário, ela é a base. Engana-se quem pensa que a nossa doutrina distintiva é o sábado. Existem muitas outras denominações que observam o sábado. A nossa doutrina distintiva, qual é? A doutrina do santuário. Então, no capítulo 1, Jesus é apresentado no pátio. Ele é apresentado como o cordeiro morto. No capítulo 2, nós vimos ontem a estrutura, a igreja de Éfeso, que teve o seu período de vigência do ano 31 até o ano 100, que teve o período de vigência dessa igreja. E, na verdade, a irmã White, em Atos dos Apóstolos, na página 585, ela diz assim, O período das sete igrejas, com seus respectivos nomes, representam a igreja de Deus em sete diferentes etapas. Então, a cada igreja aqui no Apocalipse representa um período da igreja de Deus. A igreja de Éfeso, o ano 100 ao ano 31, ao ano 100. Período da igreja apostólica. A igreja apostólica é a que, lá no ano 538, se tornaria o homem do papado. Então, quando a igreja católica diz que eles foram a antiga igreja fundada pelo próprio Cristo, na verdade, isso é verdade. Eventos finais, na página 210, a irmã White fala que a igreja primitiva, a igreja apostólica corrompeu-se, tornando-se, então, o homem do pecado, o papado. Então, avançando um pouco mais agora para a segunda igreja, a igreja de Esmirna, nós vamos ver que a igreja de Éfeso aceitou a repreensão. Ela aceitou a repreensão, Davi. Porque nós vemos uma mudança de fase. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor, 2.4. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. E volte às primeiras obras. Meus irmãos, existe uma coisa que milita quanto a vida espiritual de qualquer pessoa, que se chama tempo. O tempo, ele pode curar feridas, ao passo que também pode ocasioná-la, pode abrir. Gamaliel, quando fez o seu discurso para persuadir os judeus a não perseguirem os discípulos, qual recurso ele utilizou? O tempo. Dele, tempo. Se a obra for de Deus, prospera. Se a obra não for de Deus, cairá. O tempo é um vilão, ao passo que pode ser também um aliado. Então, nós temos que tomar cuidado para não permitir que o passar dos anos abata a nossa fé. Quando temos um encontro com Cristo, não é difícil termos aquele calor no coração quando lemos as escrituras. Não é difícil ter aquela emoção ao abordar uma pessoa na rua e falar, olha, você já ouviu falar de Jesus? Deus, mas vai se passando o tempo e toda esta energia vai se esvaindo. Se esvaindo tal qual a água entre os nossos dedos. Então, o que aconteceu com o Épeso foi isso. Mas veio a promessa. Se vocês voltarem ao primeiro amor, vocês vão comer da árvore da vida. E o período de Esmirna, nós sabemos que é uma segunda fase da igreja, o ano 100, a 323, ou 313, ou ainda alguns colocam o ano 303. 313, o que aconteceu? De importante. A pseudo-conversão de Constantino. 303. O período que De Eclesiano perseguiu a igreja durante 10 anos, de 303 a 313. Então, alguns colocam 303, outros 313, outros ainda 323 até 25. O que aconteceu dentro desse período? Períodos em que Constantino estabeleceu a aderação a domingo, período em que o cristianismo começou a dar as mãos mais fortemente ao paganismo, etc. Apocalipse 2, verso 8. Então, a partir do verso 8, nós estamos no período de Esmirna. Esmirna é mirra. Mirra era uma planta odorífera. Era uma planta que era utilizada para se extrair o sumo e pegar, então, aquele aroma para ser perfume, etc. Nesse período, a igreja foi esmagada. Nesse período, a igreja foi destroçada pelo Império Romano. Por causa de tantas acusações que os judeus, que os cristãos sofreram por parte dos judeus, conseguiu-se incitar o ódio dos romanos contra os cristãos. E nesse período, os cristãos eram mortos aos montes. E aí veio a promessa que eles deveriam ser fiéis até a morte. Quanto mais estes homens eram perseguidos, nesse período de Esmirna, 100 a 303, 13, por ali, mais eles se demonstravam fiéis. Tanto que a pena inspirada registrou que o sangue do mártir é como semente. Quanto mais mata, mais surgem. Mais surgem. E até me recordo que o comentarista do livro de Apocalipse, Araceli de Mello, um antigo, ele comentou um homem antigo, na década de 50, e ele relata uma história que, certa vez, foi separado sete cristãos para serem mortos e eles foram levados até o rio. A sentença deles, naquele período gelado, é que eles deveriam adentrar a água até a cintura, nus, e ali eles iriam permanecer até morrerem de frio. Que não seria difícil na região que era gelada. E aí os soldados romanos se acamparam às margens daquele lago e os sete cristãos, então, despiram-se e adentraram na água. E aí o comandante daquela brigada falou, olha, aquele que quiser desistir é só vir, renuncia à sua fé, pode pegar as suas roupas e está livre. E quando já à noite o dia, o frio, um daqueles cristãos desistiu da fé. Ele foi até, esse comandante renunciou à sua fé, então ele pegou as suas roupas e avançou. E no mesmo instante, esse mesmo comandante começou a despir-se. E aí perguntaram, o que você vai fazer? Aí ele respondeu, eu, viemos para matar sete cristãos, e sete cristãos serão mortos. Ele despiu a sua roupa, foi e tomou o lugar daquele cristão que tiver abandonado. Enquanto esses homens estavam a congelar, eles estavam cantando. E um pedaço de uma letra que eles cantaram, e eram bons músicos como Otacílio, eu imagino, dizia assim, sete homens dando a vida por Jesus. Sim, sete homens dando a vida por Jesus. Então a música tinha que se cumprir. E o sétimo ocupou o lugar do desertor. Então o sangue de Marte é como semente. Quando você vê um ato de fidelidade, isso nos incita a ter ousadia também. Isso nos incita a levantar pela verdade. E o Império Romano percebeu, não adianta, se a gente continuar matando esse povo daqui a pouco, todo o Império vai ser cristão. E aí a irmã White diz, no Grande Conflito, desde as páginas 40 a 60, todos os comentários que eu vou tecer aqui estão dentro desses capítulos, dessas páginas. diz que Satanás, então, decidiu trabalhar de maneira mais efetiva, hasteando a sua bandeira no seio do cristianismo. Aquilo que ele não conseguiu por perseguição, ele alcançou por meio da transigência. Ela usa essa palavra. Foram feitas concessões. O cristianismo abriu mão de alguns elementos singulares de sua doutrina, e o paganismo abriu mão de alguns elementos singulares de sua doutrina, de maneira que puderam, então, estarem unidos. E agora Satanás alcançou. Êxito. A igreja poderosa, Esmirna, uma igreja que quanto mais era esmagada, melhor odor exalava, agora se transformou na igreja de Pérgamo. elevada, apostasia, o início do declínio da igreja apostólica. Aquela igreja que, quanto mais maltratada, melhor aroma exalava. Agora, segundo o verso 13 está, conheça as tuas obras, igreja de Pérgamo, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. A parte final de Deus, do verso, diz, o qual foi morto entre vós, onde habitas? Onde está Satanás? A igreja agora passou a habitar no trono de Satanás. O império romano estava tornando o cristianismo a religião oficial do Estado. Durante o período da igreja de Pérgamo, era totalmente impopular ser um cristão. Agora, com o imperador sendo cristão, se tornou algo popular. Ser cristão era popular. Os templos dedicados a deuses agora eram utilizados por cristãos para a sua adoração. E estava na moda, me permitam usar esse termo, ser cristão. E a bandeira de Satanás foi hastiada no centro do cristianismo. E a igreja saiu de Esmirna para Pérgamo, onde habita Satanás. Meus irmãos, a transigência e a perseguição são dois elementos presentes em todas as incursões de Satanás contra o povo de Deus. Daniel 1. Primeiro ele usou a perseguição. Ele foi até Jerusalém, sitiou, destruiu, matou. Fez o que fez. Quando ele chega em Babilônia, ele faz o que com os jovens agora? Eles deveriam comer a mesa do rei. Deveriam comer a comida do rei. Perseguição e transigência. Quando ele não alcança os seus objetivos até o ponto em que ele quer atingir pela perseguição, ele entra então com algo pior do que a perseguição, que é a transigência. Se eu coloco uma placa ali, não se aproxime, um desfiladeiro logo após a porta, ninguém vai se aproximar. Agora, se eu coloco, há um lindo jardim ali atrás, ainda que seja um despenhadeiro. Muitos vão querer se aproximar para ver. Então, a transigência é o recurso que Satanás utiliza para ele alcançar setores que ele não poderia alcançar através da perseguição. E isso demonstrou-se uma verdade no período da igreja de Pérgamo. A igreja passou a habitar onde está o trono de Satanás. Olhem o capítulo 13. Quem é Satanás com o seu trono? Capítulo 13, verso 2. E a besta que viste era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como o de leão, e o dragão deu o seu poder e o seu trono à besta. Então, a besta tem um trono. Quem deu esse trono para a besta? O dragão. Quem é o dragão? Satanás. Apocalipse 12, verso 9. Foi precipitado o grande dragão. Então, o próprio dragão deu o seu trono para a besta. Agora, o dragão atuava através de quem? Roma Imperial. Grande Conflito 438 diz assim, Em sentido primário, o dragão representa Satanás. Em sentido secundário, representa Roma Imperial. Então, Roma Imperial, sendo usada por Satanás, deu o seu trono para a besta. Para o papado. E aí, o papado, juntamente agora, com essa mútua transigência, em um ativo de essa palavra, essa mútua transigência, conseguiu persuadir a igreja a qual passou a habitar, onde está o trono de Satanás. Voltem ao capítulo 2 de Apocalipse, verso 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem as doutrinas de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios, da idolatria e pornicassem. Justamente no período da igreja de Pérgamo, nós estamos num namoro que culminou em um casamento no ano 538. Quem estava namorando? A igreja e o Estado. Este é um conceito bíblico, Daniel 2 apresenta esse conceito, de união entre igreja e Estado, casamento. Isaías, Ezequiel 23 também apresenta esse conceito de união de igreja e Estado, casamento. No período de Pérgamo, então, começou o namoro. E esse namoro concluiu em um casamento em 538, quando, de maneira oficial, o papado se tornou um império mundial. E aqui no verso 14, já temos elementos que descrevem isso. Quem foi Balaão? O profeta Zerreis 439 diz assim, Balaão tinha sido um bom profeta do Deus Altíssimo. Balaão era um profeta, só que agora um profeta apostatado. E quem era Balaque? Rei Moabita. Então, nós temos aqui Balaque se unindo a Balaão. Nós temos a união da igreja com o Estado. Ou o início disso. E quais foram os recursos que Balaão utilizou para destruir o povo de Israel? Infiltração. Infiltração. Olhem comigo números 22. Olhem números 22. Números 22, verso 7. Perdão, 21, verso 7 primeiro. Números 21, verso 7. A serpente de bronze. Vocês se lembram da serpente de bronze? Quem representa a serpente? Não. Jesus. Jesus. Representa Jesus. Nesse capítulo, nós temos Israel sofrendo juízos. E o verso 7 diz, por isso o povo veio a Moisés e disse, Moisés, pecamos, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que Ele tire de nós essas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Resultado é que vemos o povo aqui arrependido. Nós estamos há poucos meses da entrada em Canaã. Então já estamos há 40 anos de deserto. Na verdade, 40 anos e 6 meses. Nós estamos aqui. 40 anos e 6 meses. E o verso 22, capítulo 22, me perdoem, capítulo 22 de Números, verso 12. Aqui é Balaão que estava para ir amaldiçoar o povo. Então disse Deus a Balaão, Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo Israel, porquanto este povo é um povo bendito. abençoado, eles tinham acabado de confessar os seus pecados, agora estavam para entrar em Canaã terrestre. A geração de pessoas acima de 20 anos, quase todos já tinham morrido. Então Israel agora estava só com aquela geração do deserto. Pessoas que eram mais submissas a Deus e o texto diz que ele era bendito. Olha o capítulo 23, verso 21. Não viu pecado em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele. No meio dele se ouve a aclamação de um rei. Aqui era Balaão falando. Olha, Deus falando, não se viu pecado em Israel. Então Israel estava em uma condição pura, assim como a igreja de Esmirna estava em uma condição de pureza. capítulo 23, verso 21 de Números. Então da mesma maneira que a igreja de Esmirna era uma igreja pura e não poderia ser atingida, Israel estava também desfrutando de um período de pureza, não podendo ser aflingido. Então Balaão teve que batalhar com mais astúcia. Ele sabia que perseguição não daria certo. Ele sabia que fazer uma incursão militar contra Israel também não poderiam porque Israel estava bem, Deus pelejaria por eles. Ele deveria fazer o que então? Infiltrar. Ele deveria levar o povo à transigência. Ok, avancem comigo para Deuteronômio 23. Balaão sabemos que era um profeta do Deus Altíssimo. Balaão vivia onde? Deuteronômio 23, verso 4. Porquanto não saíram com pão e nem com água para receber os filhos para receber no caminho quando saís do Egito e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia. Balaão era de onde? Mais um outro nome mais atualizado. Babilônia. Babilônia. Atos 7, 2 e 3 diz saísse da Mesopotâmia, aí o verso 3, da terra dos caldeus, Abraão. Então, Mesopotâmia, Babilônia. Então, de onde Balaão vinha? De Babilônia. As doutrinas que ele iria utilizar para infiltrar em Israel? Seriam de onde? De Babilônia. Doutrinas Babilônicas. Ok? Vamos avançar. Vamos avançar para números, então. Números 31. Números 31, versículo 15. Moisés disse-lhes, deixastes viver todas as mulheres? Verso 16. Eis que estas mulheres foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso, houve aquela praga entre o povo. Então, Balaão fez o quê? Infiltrou mulheres. Infiltrou mulheres. Ele sabia que só existiria uma maneira dele atingir Israel. Qual seria essa maneira? Levando Israel ao pecado. Se ele levasse Israel ao pecado, Israel, então, estaria desguarnecido, estaria exposto, seria uma presa fácil para os ataques de Satanás. Meus irmãos, por que que cessou a perseguição hoje? Por que que a irmã acha que cessou a perseguição? Ela diz assim, a igreja se conformou com o mundo. Ela se conformou com o mundo. Grande complito, página 48, o último parágrafo diz assim, haja o reavivamento da fé e o poder da igreja primitiva e novamente vão se acender as fogueiras da perseguição. Então, Balaão sabia, só existe uma maneira de levar esse povo a serem passivos ao ataque, se eles saírem da condição que eles se encontram. Então, ele pintou um falso profeta. mas ele era profeta de Deus. Ele era, então, profeta de reis 439 diz que antes ele era um profeta de Deus, mas por causa da avareza ele se corrompeu, por causa do dinheiro. Ok, capítulo 25. Então, ele teria que levar Israel ao pecado, à transgressão, para que ele pudesse infiltrar-se. E foi isso que ele fez, ele infiltrou mulheres, Israel caiu em pecado, capítulo 25, verso 2, Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses e o povo comeu e se inclinou aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal, peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Meus irmãos, aqui não é simplesmente uma questão superficial de adorar falsos deuses. Vamos ver o que Salmo diz quanto a esta adoração, Salmo 106. Salmo 106, todos estão lá? Versículo 28. Também se ajuntaram com Baal, peor, e comeram os sacrifícios dos mortos. Oras, se eu como os sacrifícios dos mortos, é porque eu creio que existe vida após a morte. É porque eu creio que existe vida após a morte. Então, na verdade, eles abraçaram qual doutrina aqui? Imortalidade da alma. o grande conflito na página 588 diz assim, sobre dois grandes enganos, todo mundo será ligado à imortalidade da alma e à santidade do domingo. Então, aqui Israel não só declinou, mas chegaram a comer os sacrifícios dos mortos, crendo assim numa doutrina de Babilônia, que era a imortalidade da alma. vamos avançando então. Voltem Apocalipse comigo, Apocalipse 2. Então, a experiência da igreja de Pérgamo representa ou foi representada, melhor dito, pela experiência de Israel pouco antes de entrar em Canaã terrestre. A igreja aqui em Apocalipse 2 estava se preparando para ir para o deserto, porque aos 1260 anos Apocalipse 12 não diz que foi o deserto pelo qual o povo de Deus passou? A mulher foi conduzida ao deserto. Israel estava prestes a sair do deserto. Então, existe uma conexão entre a experiência de Israel às margens de Canaã com a experiência do Israel espiritual logo depois do início da era cristã no período da igreja de Pérgamo. Mas existe uma promessa aqui nessa igreja de Pérgamo. Verso 17 Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Aqueles que forem fiéis comeriam maná escondido. Ou seja, a igreja mudaria de fase é porque toda vez que é feito a admoestação se é aceita ou rejeitada a igreja muda de fase. É assim que existem as transições das fases. A igreja voltou ao primeiro amor então foi para Esmirna. A igreja transigiu foi para Pérgamo. A igreja em Pérgamo se fosse Piel teria maná escondido. Quando? Durante os 1260 anos na fase seguinte. Te atira. Então quando olhamos o verso 17 esta promessa viria a se cumprir no período em que a igreja estivesse no deserto. E a igreja foi para o deserto no ano 538. Capítulo 12 de Apocalipse diz isso em dois lugares. Que a mulher foi levada para o deserto e ali foi alimentada por um tempo metade de um tempo 1260 anos 1260 dias ou ainda 42 meses. Se aceita a repreensão muda a fase para melhor. Se não aceita muda a fase para pior que é o que aconteceu com a igreja de Pérgamo que ela se tornou agora o papado. Capítulo 2 versículo 17 Então a igreja comeria o maná escondido. Olhem comigo aqui maná escondido. A igreja comeria maná escondido. A igreja comeria maná escondido. Israel no deserto comeu maná? Atos 7 38 diz assim E ele foi o que esteve com a igreja no deserto por 40 anos. Então a Bíblia chama Israel de a igreja no deserto a congregação no deserto. Deuteronômio 8 verso 2 3 e 4 também vai falar que Deus sustentou Israel no deserto com maná. Então a igreja agora estava para ir para o deserto onde também teria o maná mas com uma diferença esse maná seria escondido. O que seria maná escondido? Circunstâncias desfavoráveis. Circunstâncias desfavoráveis. Deixem aí olhem o capítulo 12 comigo. Apocalipse 12 verso 6 E a mulher fugiu para o deserto onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali ela fosse alimentada por 1260 dias ou 3 anos e meio. Verso 14 E foram dadas asas de águia à mulher e ela fugiu para o deserto onde foi sustentada por um tempo tempos e metade de um tempo. A mulher foi para o deserto. A igreja lá em Apocalipse 2 Pérgamo os fiéis estão prestes a ir para o deserto. Deserto uma situação circunstancial desfavorável. Nós temos esse mesmo quadro também pintado no Antigo Testamento. Olhem comigo o 1º reis capítulo 17 1º reis capítulo 17 Aqui nós estamos falando sobre a história de Elias o tisbita. Nós também estamos falando em um período em que a igreja estaria unida ao Estado poder civil e poder religioso juntos. Só para contestar isso comprovar olhem o capítulo 21 de 1º reis 1º reis 21 1º reis 21 versículo 20 diz assim E disse Acabe a Elias Já me achastes ó inimigo meu E Elias respondeu a Acabe e disse Acheite porquanto você Acabe já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos de Deus O Estado tinha se vendido verso 25 Porém ninguém fora como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor porque sua esposa Jezabel o incitava a fazer o mal e Jezabel uma profetisa pagã religião apostatada unida ao rei de Israel poder civil união de igreja e Estado Qual é o resultado? Apostasia capítulo 17 verso 1 de 1º reis Então Elias Otisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe Vai Vive o Senhor Deus de Israel perante cuja paz cestou nestes anos que nem orvalho nem chuva haverá se não segundo a minha palavra se não segundo a minha palavra nestes anos quantos anos? Lucas 4 25 e Tiago 5 17 3 anos e 6 meses não haveria chuva ali no caso chuva literal e a irmã White comentando essa parte ela fala assim que Deus fez isso para conceder tempo a Jezabel para ela se arrepender porque lá a igreja de Tiatira quem é que está atuando contra a igreja lá na igreja de Tiatira? Jezabel Jezabel está atuando no Apocalipse a igreja de Tiatira está perseguindo os santos assim como ela perseguiu aqui no passado não haveria chuva profeticamente falando o que seria chuva? deixem aberta aqui olhem Deuteronômio 32 pode ser muitas coisas mas vamos ver o que seria aqui que vai se coadunar melhor com a realidade do que aconteceu durante os 1260 anos Deuteronômio 32 todos estão lá? versículo 1 diz assim inclino os teus ouvidos ó céus e falarei e ouça a terra as palavras da minha boca diz o Senhor goteje a minha doutrina como a chuva destilhe a minha palavra como o orvalho então o que seria quando a Bíblia fala que o céu se encerraria e não haveria chuva? não haveria doutrina a palavra seria manipulada a palavra de Deus seria velada por um clero que não iria permitir as pessoas terem acesso estamos fazendo uma aplicação uma história de Elias então durante 3 anos e meio durante 3 anos e meio não houve chuva literal em Israel mas isso dentro de uma tipologia seria uns 3 anos e meio que seriam 1260 anos que não haveria doutrina durante o período de supremacia papal olhem comigo Apocalipse 11 Apocalipse 11 verso 2 vamos para o verso 3 direto e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 anos ou por 3 anos e meio vestidas de saco circunstâncias difíceis verso 4 estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra quem seria essas duas oliveiras? o novo e o velho testamento o novo e o velho testamento verso 6 eles profetizariam por quanto tempo? 3 anos e meio estes tem poder para fechar o céu para não chover nos dias da sua profecia então a Bíblia mesmo já fala que também não haveria o que durante 1260 anos? chuva que seria não ter a palavra a profecia o mesmo que aconteceu nos dias de Elias voltem Elias comigo agora 1º reis 17 1º reis 17 todos estão lá? então não haveria haveria então um período de 3 anos e meio sem doutrina tanto nos 1260 anos quanto nos dias de Elias capítulo 17 verso 8 então veio a ele a palavra do Senhor dizendo 1º reis 17 verso 9 levanta Elias e vai para Sarepta que é de Sidon e habita ali e eis que eu darei ordem a uma mulher viúva para que te sustente durante 3 anos e meio Elias foi para onde? para Sarepta vocês sabem o que significa o nome Sarepta? no idioma hebreu? lugar de fundição lugar de fundição durante 3 anos e meio Elias permaneceria num lugar de fundição Malaquias 3.3 dizia assentar-se-á como fundidor de prata purificando o ouro purificando os filhos de Israel então durante 3 anos e meio o povo de Deus seria purificado através das perseguições papais durante 3 anos e meio Elias seria sustentado por uma mulher num deserto também que seria lugar de fundição caráter sendo aperfeiçoado vamos avançando capítulo 18 capítulo 18 Jezabel então estava destruindo todos os profetas de Baal de todos os profetas do Deus verdadeiro destruindo todos mas alguns não verso 4 18 verso 4 porque sucedeu o que? disse Obadias Jezabel matando os profetas do Senhor eis que eu tomei de 100 em 100 de 50 em 50 profetas e os escondi na cova e os sustentei com pão e água em outras palavras durante 3 anos e meio esses 100 profetas foram sustentados com maná escondido comendo pão lá dentro de um buraco maná escondido então eu posso aplicar esse pão que eles estavam comendo dentro dos buracos ao maná escondido que a igreja viria a comer no deserto no final dos 3 anos e meio houve então chuva assim como no final dos 3 anos e meio no ano de 1798 o livro de Daniel foi descerrado e então novamente a luz pôde brilhar das profecias voltem comigo Apocalipse verso 23 e destruirei com morte os seus filhos e a todas as suas filhas e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações e darei a cada um de vós segundo as vossas obras Apocalipse 13 verso 10 Apocalipse 13 verso 10 e darei cada um segundo as suas obras Apocalipse 13 verso 10 se alguém leve em cativeiro em cativeiro irá se alguém fere a espada a espada será ferida isso se cumpriu com Jezabel tanto no tipo quanto no antítipo o que aconteceu com Jezabel literal ela morreu ela morreu de uma queda e depois foi devorada por animais o que aconteceu com Jezabel espiritual sofreu uma ferida de morte no ano de 1798 quando veio novamente a chuva quando o livro de Daniel foi aberto esse último verso de Apocalipse capítulo 2 que lemos diz que Deus ele pôde operar todos esses juízos por quê? por que ele pôde executar todos esses juízos? segundo o capítulo 2 que a gente leu porque ele sonda os corações ele sonda os corações é ele que tem essa prerrogativa de fazer essa avaliação por isso ele pôde julgar Jezabel por isso que ele pôde julgar Acabe por isso que ele pôde julgar o sistema papal Jesus em João 12 se não me falha a memória ele diz eu não vim eu não condeno aqueles que não aceitem aqueles que não aceitarem a minha palavra pois eu não vim ao mundo para condenar se não para salvar haverá naquele último grande dia alguém que os julgue e esta é a palavra que eu tenho dito mesmo que aos olhos humanos uma pessoa possa parecer estar caminhando em um caminho errado o homem não tem condições de julgar porque nós só podemos ver no máximo o exterior por isso que Paulo em 1 Coríntios 4 verso 5 diz assim nada julgueis nada julgueis antes do tempo até que o Senhor venha o qual trará a luz ou tornará visível o que está oculto e então ele dará a cada um segundo as suas obras quer sejam quer sejam quer sejam quer sejam más versículo 6 segue dizendo e eu irmãos apliquei estas coisas entre mim e Apolo para que em nós por vós vocês aprendam a não ir além do que está escrito o homem não pode ir além do que está escrito estar escrito em outras palavras seria além do que é visível Jesus é quem sonda as nossas entranhas Hebreus 4 12 que vocês conhecem é a espada é a espada de dois gumes que penetra fundo e é ele que vai executar o juízo porque ele consegue ver além do que está escrito e é por isso que ele pode julgar com justiça Apocalipse 16 diz ele é aquele que julgou com justiça a grande prostituta o senhor sabe dosar o nível do juízo que precisa ser aplicado o ser humano não a nossa visão é muito superficial a nossa visão é muito é é imprecisa das coisas é muito imprecisa segundo segundo crônicas 15 e 17 diz assim todos os dias de asa o seu coração foi perfeito diante do senhor ou ao contrário o coração de asa foi por todos os dias de sua vida perfeito diante do senhor mas os altos ele nunca destruiu ele nunca destruiu o centro de adoração mas a bíblia diz que o seu coração foi perfeito diante do senhor se fôssemos avaliar o externo iríamos dizer que asa tinha sido reprovado ainda mais que no mesmo capítulo diz que ele até prendeu o profeta que ele não quis ouvir mas mesmo assim Deus que é onisciente sabe que ele fez aquilo na sua ignorância é por isso que haverá um dia diz a palavra que Deus há de julgar com justiça e nós devemos esperar ansiosos esses dias meus irmãos nós vamos avançar agora na próxima oportunidade que já passamos do nosso tempo nessa mesma linha de raciocínio agora indo para para o Santíssimo nós avaliamos a igreja de Pérgamo e vamos agora depois para o Santíssimo para a gente concluir essa parte de Apocalipse eu não vou entrar nos mínimos detalhes porque senão não daria tempo e eu acredito que o que já é mais rudimentar já deveríamos saber também aquilo que já está mais simples talvez essas conexões seja que daria um pouco mais de trabalho mas o básico a gente pode pegar Urias Smith Araceli de Mello que eles colocam ali e também o profundo mas aspectos mais básicos datas, períodos todas essas coisinhas que Deus possa nos ajudar a entendermos esse maravilhoso livro meus irmãos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL